Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Nós vamos acompanhar agora o funcionamento da biblioteca aqui da Casa de Cultura de Itapes. Vamos falar agora com a Maria Luíza. Maria Luíza, como que funciona quando alguém quer retirar um livro aqui? Quando a pessoa quer retirar um livro, ela traz um documento e faz uma fichinha. Aí preenche, ela retira o livro, fica uma semana, se ela não conseguir ler nessa semana, ela renova por mais uma semana. E assim a pessoa tem acesso à leitura. Qual livro que tu vai ler, Micael? Esse aqui é Pó de Parede de Carol Bezimo. Que bacana! E há quanto tempo tu já tem uma fichinha e retira livros aqui na Casa de Cultura? A ficha tem desde quando iniciou a Casa de Cultura, como foi na gestão do ex-prefeito José Vilsson da Silva. Quando nasceu a prefeitura aqui, aí eu tenho uma fichinha aqui já bem antiga. Agora nós vamos descobrir onde que ficam os maiores tesouros da casa, que são os livros. Começando por aqui, nós temos os livros infantis, literatura infantil, literatura brasileira. E tem muito mais livros para lá também, não é Maria Luíza? A literatura gaúcha, nessa parte aqui, que vai até lá. Toda essa parte aqui é literatura estrangeira. Aqui, literatura gaúcha também. Inclusive o didático gaúcho. É. 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 É.